Olá pessoal Paz do Senhor para vocês aí Que é inscrito nesse nosso canal Deus abençoe as suas vidas Esse canal aqui Como já foi dito Também estaremos postando Algo sobre a natureza E aqui tem bastante pé de embaúba 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 é aquela planta Que todos chamam de banana de macaco Essa embaúba aqui Só para uma curiosidade Matar uma curiosidade das pessoas Essa planta aqui Ela produz um fruto Que pena que não tem aqui Para a gente mostrar A embaúba Ela produz um fruto Semelhante a uma banana mesmo E por incrível que pareça A gente provou ali atrás E é gostoso O sabor dessa fruta Muito Muito bom Então Essa aqui é só para matar a curiosidade das pessoas Realmente essa fruta aqui Essa banana de macaco Que é conhecida Que é conhecida aqui Ela produz um fruto Mas na verdade o nome Verdadeiro é Embaúba E o fruto é muito bom E o fruto é muito bom E o fruto é muito bom Docinho Aí ó Estão trazendo esse vídeo aqui Só para você que gosta de natureza Também Talvez você não Não goste Vamos dizer assim Você não tem tempo Para visitar esse tipo de lugar Mas aqui no nosso canal Você tem a oportunidade de ver Talvez você mora em uma cidade grande Onde não produz uma natureza como essa E eu tive a sorte de morar em um lugar como esse aqui O interior Aqui a gente filma direto mesmo Natureza E é para você que gosta do nosso canal Essa filmagem aqui é sobre natureza hoje Hoje não vai ser pássaro Não vai ter animais Mas vai ter essa natureza tão maravilhosa Aqui ó Que dia maravilhoso Estamos aqui perto de uma cratera Que a própria natureza criou Se vocês perceberem Tem até uma mina por baixo Passando E hoje trouxemos esse vídeo aqui Para matar curiosidade de alguns Sobre A banana de macaco né Esse aqui ó Aquela ali ó Realmente ela produz um fruto Embaúbeira né Embaúba Conhecida O nome verdadeiro Então você que gostou desse canal aí ó Se inscreve Nos ajude aí Lembrando que esse canal também É para propagar o reino do Senhor É para pregar a palavra também Estaremos colocando vídeos Com pregações Com louvores e Com o ensino da palavra também Tudo que Deus criou né Isso aqui é para a gente ficar Conscientizado Que a natureza que o nosso Deus criou Também precisa Ser cuidada Deus abençoe você aí Tenha um bom dia A natureza que for a gente vai